Já tem problemas muito mais fáceis que esse para resolver. Então, isso, eu usei a ideia de razão. E ali eu só posso dar a regra de 3, porque tem uma razão entre as grandezas. Certo? Essa razão é constante, é proporcional. 93. Está dizendo que a razão entre dois números é 7 terços. E a diferença entre eles é 244. A diferença é quanto de menos. Lembra que eu falei produto é quanto de vezes, a diferença é quanto de menos. Vou usar o meu astrocínio que eu usei ali. Lembra que eu falei que x menos y sobre y é igual a 7 menos 3 sobre 3? Olha o que eu fiz aqui. Percebemos? x menos y, 7 menos 3 sobre 3. Viram o que eu fiz? Então, quanto que é x menos y? 244. 7 menos 3, 4, 3. Veja, se eu posso somar, eu posso subtrair. x menos y, eu copio. Eu vou pegar isso aqui e copiar lá embaixo. A parte de baixo eu copio igual. E aqui eu subtraio esses, ou somos, do jeito que eu quiser. E eu tenho essa proporção aqui. Aí é só fazer a conta. 4y é igual a 3 vezes 244. 3 vezes 244. 12 vai 1. 13 vai 1. 732. y é igual... O que está perguntando nesse exercício? 1 vezes o número, é? Então, eu tenho que achar os 2. O y é 732 dividido por 4. 73 por 4... Não, 7 por 4, 1. Sobra 3. 33 por 4, 8. Sobra 1. 12 por 4, 3. Um número é 183. Tem aí? Não. Então, eu quero achar o outro. O y é 183, não é? Então, x menos 183 é 244. Então, x é igual a 244 mais 183. Então, x é igual a... 7, 2, 427. 427 tem? Tem. Que leitura que é? D. D. Aqui, você poderia fazer o seguinte. Para ficar mais fácil a conta, 244 e 4, você podia dividir 244 por 4 antes de fazer a conta. Você ia ter 61 aqui. Divide por 4. Olha o que você podia fazer. Facilitar. Aqui dá 1 e aqui dá 61, certo? 3 e 61, 183. Percebe? Você já chega direto na resposta? É um jeito de você fazer. Vocês notaram que é 2 eficiente razão de proporção. E esse eficiente é igualzinho a essa. É a mesma coisa. Só mudou a roupa. Tá? Esse... O jeito que você mudou de roupa ficou desse jeito. Você pode ir mudando a roupa de exercício. Fazer 500 mil exercícios. Tem gente que ir plagiar. O cara quer fazer plágio de exercício, você vai lá e muda a roupa de exercício.